Olá, boa tarde. Hoje finalmente começou o ano letivo para 61 escolas da rede municipal de Cabo Frio. As aulas ainda não tinham começado porque os servidores de educação estavam em greve. A paralisação durou 40 dias. Segundo a Prefeitura, o calendário escolar terá que ser ajustado, incluindo sábados letivos para que os alunos não sejam prejudicados. E partes de corpos humanos foram encontrados nesse fim de semana num galpão de lixo hospitalar na Vila Ursulino, em Barra Mansa. Os restos mortais estavam em tonéis de plásticos e foram encontrados após uma operação do INEA com apoio da Polícia Civil. A empresa dona do local alega que os corpos seriam utilizados em universidades para pesquisa científica, mas a polícia ainda investiga a origem do material, já que a empresa não tinha licença para esse tipo de armazenamento e hoje, segunda-feira, a gente fala de futebol não deu para o Volta Redonda, que perdeu ontem para o Boa Vista por 3x2 em casa. Com isso, o tricolor de aço vai disputar a seletiva do estadual do ano que vem e ainda não está garantido na fase principal do Carioca de 2019. O Boa Vista, que ficou na quinta posição, aproveitou para garantir vaga na Série D do Brasileiro, já que o Carioca também serve como classificatório para o campeonato. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho